Vem um cheirinho Vem um beijo a uma vela sobre a luz Que é para depois ver o que eu vou Eu acredito que não está mal O meu prato favorito Marietto e o bacalhau Há compromisso que é nada mal Marietto e a racisa Vamos comer o bacalhau Este jantar é um jantar especial E também raro e custa muito dinheiro Porque dá o gás ao bacalhau em Portugal Já emigrou para o bloco do estrangeiro Por isso agora é comida apreciada Manda bem feito o bacalhau à portuguesa Mas por agora há uma crise da nada O bacalhau é que tem tudo Há compromisso Eu acredito que não está mal O meu prato favorito Marietto e o bacalhau Há compromisso que é nada mal Marietto e a racisa Vamos comer o bacalhau É o bacalhau que ela diz E que certeza Há português um prato que eu gosto mais Pois um beijo há uma bela sobremesa Que é para depois ver o problema se mostrar Eu acredito que não está mal O meu prato favorito Marietto e o bacalhau Há português um prato que é nada mal Marietto e a racisa Vamos comer o bacalhau Eu acredito que não está mal O meu prato favorito Marietto e o bacalhau Há português um prato que é nada mal Marietto e a racisa Vamos comer o bacalhau Eu acredito que não está mal O meu prato favorito Marietto e o bacalhau Há português um prato que é nada mal Amém.